Olá, o objetivo deste tutorial é mostrar como criar o diagrama do modelo conceitual de um sistema. A modelagem conceitual, também chamada de modelagem de domínio, é a atividade de encontrar quais conceitos são importantes para um determinado sistema. Esse processo nos ajuda a entender melhor o sistema e o negócio do nosso cliente, ou seja, ajuda a entender o que nosso cliente precisa para executar seu trabalho. Os passos para criar um modelo conceitual são Identificar todos os conceitos e seus atributos Identificar os relacionamentos existentes entre os conceitos E para cada pacote iremos criar um diagrama Vamos começar Aqui está o projeto desenvolvido no vídeo 2 Cada pacote gerará um diagrama do modelo conceitual Vamos começar pelo pacote Controle Acervo Ao analisarmos o diagrama de casos de uso, percebemos claramente que temos os conceitos Título, Item, Classe e Distribuidor Já que cada caso de uso trabalha com esses conceitos Vamos então criar o nosso diagrama O modelo conceitual é o diagrama de classe simplificado Sem os detalhes da implementação Para criá-lo, vamos clicar com o botão direito em cima do pacote Depois em Create Diagrama E depois a DD Class Diagrama Vamos colocar o nome de modelo conceitual Controle Acervo Para criar os conceitos, clique nesse ícone com vários retângulos Em seguida clique na área do diagrama Daremos o nome de título a esse conceito Vamos criar agora os demais conceitos Começando pelo item Vamos criar a classe E por fim o distribuidor Agora vamos criar os atributos Ou seja, as informações que definem cada conceito O conceito título representa os títulos do filme com os quais a locadora trabalha Seu primeiro atributo é o nome Para criá-lo, clique nesse símbolo amarelo Em seguida, altere o nome ao lado Note que o tipo dessa variável está int Nessa etapa não estamos preocupados com o tipo de cada atributo Isso é feito na etapa de projeto de sistemas Portanto, vamos colocar um tipo void Vamos criar agora o atributo ano Também void Em seguida, vamos criar a variável ator O atributo categoria O atributo diretor E por fim o atributo sinopse Pronto, temos os atributos de título criado Vamos agora criar os atributos do conceito classe Esse conceito possui como atributo Nome, valor da locação e prazo de devolução Vamos lá Vamos lá Continuando, nós vamos criar os atributos de distribuidor. Esse conceito tem como atributo razão social, CNPJ, pessoa de contato, endereço e telefone. Então, vamos lá. Agora, temos que criar os atributos de item. O item possui um número de série, uma data de aquisição, um estado e um tipo de item. O item possui um número de série, uma data de aquisição. Agora temos que criar os relacionamentos entre os conceitos. Uma boa técnica é fixar os conceitos e considerar as relações com os outros conceitos. Faça a pergunta, esses dois conceitos estão relacionados? Se estiverem, imediatamente decida o nome do relacionamento e sua cardinalidade. Por exemplo, um distribuidor fornece um determinado título. Então temos um relacionamento entre distribuidor e título, chamado fornece. Para criar o relacionamento, clique nesse ícone e ligue-o ao outro conceito. Vamos dar o nome a esse relacionamento de fornece. Quanto à cardinalidade, um distribuidor fornece zero ou mais títulos, enquanto um título é fornecido por apenas um distribuidor. Para definirmos a cardinalidade, devemos observar a seta. Para alterarmos o lado que ela aponta, devemos clicar nesta aba e em seguida alterar esse campo. Nesse caso, seria zero ou mais títulos que é fornecido pelo distribuidor. Agora o que temos que fazer é criar a outra cardinalidade, clicando nesta aba e alterando o mesmo campo. Pronto, temos aqui a relação. Vamos criar agora as outras relações. Por exemplo, entre item e título. Item é um título. Por isso, vamos criar a relação é um. A cardinalidade do lado que é apontada será um, pois um item possui apenas um título. A outra cardinalidade será um ou vários, pois um título possui um ou vários itens. Para finalizar o diagrama, vamos criar a relação entre título e classe. Um título pertence a uma classe. Um título pertence a apenas uma classe. E uma classe pertence a zero ou vários títulos. Pronto, acabamos esse diagrama. Vamos agora criar um modelo conceitual para o atendimento ao cliente. Vamos analisar o diagrama de casos de uso desse pacote. Percebemos que temos os conceitos cliente, locação, reserva e pagamento. Então, vamos adicionar esses conceitos ao nosso diagrama. Vamos adicionar! Para este diagrama, nós não vamos criar os atributos, pois ficará muito extenso o vídeo. Vamos criar apenas as relações. Percebe-se que um cliente pode realizar uma locação a um determinado item. Esta locação pode estar relacionada com o cliente e a locação também está associada a um item. Vamos criar a associação Realiza entre o cliente e locação. Um cliente pode realizar zero ou várias locações. E uma locação só pode ser realizada por um cliente. Agora vamos criar a relação entre uma locação e um item. Lembre-se que o conceito item já foi definido no pacote controle acervo. Então vamos arrastar o item para o pacote atendimento ao cliente. Para não confundir os conceitos, clique com o botão direito em cima do item. Vá até a opção Visibilidade Estendida. Em seguida, show barra hide namespace e clique em show parent. Pronto, agora fica mais fácil entendermos de onde vem o item. Vamos criar o relacionamento faz parte entre item e locação. Vamos agora criar o relacionamento entre locação e pagamento. Ou seja, uma locação efetua pagamento. Agora, entre cliente e reserva. Um cliente cadastra uma reserva. A reserva possui um título. Título também faz parte do controle acervo. Vamos trazê-lo para cá também. Vamos criar agora o relacionamento. Bom, aluno, é isso. Os outros relacionamentos e as cardinalidades ficam como exercício. Até o próximo vídeo.